O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desembarcou nesta quarta-feira nos Estados Unidos para sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa em fevereiro. Ele foi recebido na base aérea de Andrews por oficiais das Forças Armadas Americanas e pela embaixadora da Ucrânia no país, Oksana Markarova. De acordo com a Casa Branca, a visita ratifica que Washington vai apoiar Kiev pelo tempo necessário. Na capital americana, Zelensky escolheu um uniforme militar marrom ao invés de terno para se encontrar com o presidente Joe Biden. Ao lado da primeira-dama Jill, o democrata recebeu o colega ucraniano e o conduziu para a residência oficial, onde guardas seguravam as bandeiras americana e ucraniana na porta. Mais cedo, o Departamento de Estado anunciou que os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia o sistema de defesa aérea Patriot para ajudar a combater os ataques aéreos de Moscou. O sistema faz parte de uma ajuda de 1,85 bilhão de dólares apresentada em paralelo à visita de Zelensky. Segundo o secretário de Estado americano Antony Blinken, o Patriot é capaz de derrubar mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos de curto alcance e aviões em um teto significativamente mais alto do que os sistemas de defesa antiaérea fornecidos anteriormente.